Olá, meus amores! A tia Tati voltou para trazer uma musiquinha bem legal para vocês. Vocês vão adorar! Eu quero ver todo mundo fazendo aí comigo, tá? Vamos lá? Cavalinho faz assim, a pipoca estoura assim. Gosto de beijinho assim, mas agora vou fazer com a bochecha assim. Mais uma vez? Cavalinho faz assim, a pipoca estoura assim. Gosto de beijinho assim, mas agora vou fazer com a bochecha assim. E aí, meus amores? Gostaram da musiquinha? Eu espero que sim. Um beijo! Gosto de beijinho. Gosto de beijinho. Gosto de beijinho. E aí, meus amores? Gosto de beijinho. Gosto de beijinho. E aí, meu amores?